Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho das notificações, dê um like, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos e também nas suas redes sociais. Assista aos nossos vídeos, nossa matéria é bem eclética, falamos de direito, saúde, psicologia, culinária, dicas pet, faça você mesmo e muito mais. Vamos para o vídeo de hoje? Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo novamente o caso Paulo Bilinski, peço por favor que vocês assistam aos vídeos que tem no nosso canal sobre o caso, gostaria que vocês opinassem, que vocês comentassem, mas eu tenho aqui uma análise mais crítica do caso hoje, falando inclusive sobre psicologia comportamental e também aquilo que vejo dentro da área criminal do que realmente pode ter acontecido mediante as últimas notícias que estamos trazendo hoje para vocês. Fiquem até o final, vocês vão ver a última foto de Priscila Viva, dele também sendo socorrido. Também quero falar dos policiais militares que prestaram o primeiro atendimento a ele, também sobre o que ele falou dos tiros, do que aconteceu na noite anterior, nas mensagens, tudo isso nós temos nos outros vídeos, mas agora de outra forma, porque todos sabem que ele já prestou depoimento, apareceu em alguns programas aí famosos, né? Mas nós temos algumas coisas para mostrar, nós fizemos um apanhado, inclusive dos pais dela dizendo o que aconteceu, também sobre o desprezo e sobre muita coisa que nós conseguimos sim analisar, que é impossível que essas coisas que vamos dizer sejam mentiras, porque nós somos seres humanos e qualquer um de nós é possível analisar da mesma forma. Vamos lá, então. Quero mostrar para vocês aqui trechos do pai e da mãe dizendo sobre a filha, sobre a falta de sentimento dele, que nem deu um pesar à família. E também que todas as coisas delas foram ensacadas em sacos pretos de lixo. Sete sacos colocados na calçada para serem entregues à família, como se fosse lixo mesmo. E eles assinaram um recibo. Vou começar agora por aí. Essa atualização é só para vocês entenderem como eu estou. Minha voz está muito fraca. Minha respiração é difícil. Nos quase três minutos de vídeo, ele não fez qualquer menção à morte da namorada com quem se casaria na última sexta-feira, nem de luto ou pesar pela família dela. Então, meu objetivo é estar aqui com vocês, trazer sempre a verdade e pedir a força para vocês para continuar. A gente ficou muito parecido porque o doutor Paulo, em um momento, ele demonstrou um sentimento em relação à nossa filha, que nem nós. E ele se preocupou com ele e em relação ao nosso sentimento. E o que ele sentiu a mulher que ele iria casar é um demonstrante do sentimento. Isso deixou nós muito tristes. Bilinski sustenta que Priscila Delgado atirou seis vezes contra ele e depois se matou. Em depoimento, ele contou que a namorada teve um acesso de ciúmes e que carregou a pistola 9mm sozinha e abriu fogo. A defesa da família de Priscila não acredita nessa versão. Os pais afirmam que Priscila não sabia manusear armas. O delegado, que é instrutor de tiros, nega que ensinou a namorada a atirar. Como o tiro atingiu o coração de Priscila, os médicos legistas acreditam que ela ficou inconsciente imediatamente depois do disparo no peito. Em depoimento, Paulo disse que assim que ela atirou, ele desarmou a namorada, tirou o carregador, abandonou a pistola longe do corpo e saiu do apartamento em busca de ajuda. Mas não foi isso que disseram os três policiais militares que o socorreram. No boletim de ocorrência está registrado o relato do que os PMs viram minutos depois dos disparos. Aqui um cabo conta que o delegado disse que a namorada ainda portava arma de fogo. Outro cabo também confirmou que Bilinski disse que sua companheira ainda estava armada com uma pistola. E por fim, um tenente relatou que ao ser perguntado se a autora dos disparos ainda estava armada, o delegado respondeu que sim. Essa é a última imagem de Priscila Delgado com vida quatro dias antes do crime. Às oito e treze da noite, ela chegou ao apartamento com o namorado e não saiu mais. E aqui a primeira imagem do delegado depois dos tiros. Às oito e trinta e nove da manhã, ele é levado por PMs numa maca. Eu nunca imaginei que uma mensagem de antes da gente se conhecer pudesse gerar esse tipo de reação, esse tipo de atitude de querer tirar a minha vida e tirar a vida dela. É simplesmente inacreditável. Quero mostrar agora que veja como ele está preocupado com os dedos dele. Ele chora porque ele não sabe se vai perder os dedos, sabendo que a família e a moça mesmo perdeu a vida. Então você vê aí como ele é uma pessoa egocêntrica, ele poderia falar alguma coisa carinhosa em relação a ela. No entanto, não falou em nenhuma das reportagens. Vejam lá. O meu dedo tomou dois tiros. Eu não sei se eu vou conseguir ficar com o meu dedo. Quero colocar aqui uma parte de uma reportagem onde ele diz que o bisavô foi militar na Áustria, né? A Áustria, para quem não sabe, é o país de Hitler, né? Hitler nasceu na Áustria, ele não era alemão. E tudo bem, o império dele, né? Ele fez na Alemanha, mas como que se vangloriando disso e que o avô também foi combatente na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver e depois no final nós vamos fazer um apanhado psicológico de tudo isso, tá bom? Inclusive o comparando com uma grande criminosa aqui do Brasil. Na minha família, eu tenho ascendência ucraniana, né? O meu avô tinha uma barba muito comprida. Ele é filho, neto e bisneto de militares. Meu bisavô era militar na Áustria. Meu avô foi militar durante a Segunda Guerra Mundial. Durante toda a aula, a pistola calibre 45 não sai da cintura do delegado. Ele é fascinado por armas. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção quando a repórter pergunta se na profissão dele, ele já teve que matar. Então, ele responde aí, né? Que não. E ele dá aquela... o sorriso do psicopata. Vamos começar já nessa parte da psicologia. Ele ri com prazer, né? Ele mostra todos os dentes. Prestem atenção nisso. E você já precisou matar alguém nessa sua profissão maluca? Não. Nunca vi. Nessa sua profissão maluca? Não. Nunca vi. Nessa sua profissão maluca? Não. Nunca vi. Na cena do crime também, nenhuma arma foi encontrada, a Priscila empunhando uma arma e nem próximo. Sim, no corredor. E essa arma, que era essa Glock, uma pistola automática, retirar do carregador, quer dizer, retirar do tambor de onde vão os projéteis, as balas. E ainda havia uma bala intacta. Então, ele acabou confessando, fez no depoimento, dizendo que ele tirou da mão dela e jogou no corredor essa arma e foi rastejando pedir por ajuda. Então, vocês veem aí o que os policiais militares falaram. Vocês viram no início desse vídeo. Veja bem, na perícia da Priscila, já deu no laudo, não foi entregue ainda, mas já teve a conclusão do laudo que seria impossível aquela bala que transfixou o coração de Priscila ter sido disparado por ela. Então, só pode ele ter disparado contra ela. Vejam, assistam. A tese de que Priscila Delgado de Barros cometeu suicídio, sustentada até agora pela investigação, não bate com o exame necroscópico do corpo da modelo. Policiais dizem que a trajetória da bala, que atingiu o coração da jovem, reforça indícios de que o tiro não teria sido disparado por ela. E questiona o fato da arma ter sido deixada sem o carregador e com uma bala não disparada na cena do crime. Aquilo lá me parece vice de alguém que usa muito arma. Como que ela se daria um tiro no peito e depois descarregaria a arma? Está muito mal contado. Nesta quinta-feira, policiais da delegacia que investiga o caso estiveram novamente no prédio onde ocorreu o crime. O pai do delegado, Paulo Belinsky, também foi ao apartamento do filho. Ele reuniu as roupas e todos os objetos pessoais de Priscila em sete sacos de lixo. Não é justo conosco, não é justo com a Priscila, com a memória dela. Ela era uma pessoa maravilhosa. A gente sabe que ela não faria isso. A maneira com que está sendo tratada a memória dela, a forma como as coisas delas foram descartadas, como se ela não fosse nada, isso a gente não aceita. Aí me vem um homem barbado chorar por causa de dois dedos, né? Que são dedos que ele usa muito, né? Para empunhar armas e tudo mais, que ele é fascinado por armas. Veja bem, não é difícil montar a cena do crime. Não é difícil, porque, veja, pela experiência que a gente tem, e nem precisa ter muita experiência para verificar o seguinte, os tiros que foram desferidos nele contra o próprio corpo, foram todos do lado direito do corpo. Então, foi peito, foi abdômen, foi coxa, foi mão e foi nádegas, glúteos, tudo ali do lado direito. Então, veja bem, glúteo, como ela teria dado um tiro de frente do corpo dele, tá? Vamos falar com peritos agora. Peritos leigos, mas vamos falar. Ele tomou um tiro e depois ele tomou um tiro na nádega, por trás. Como ela fez? Ela foi por trás dele e deu um tiro na polpa dele, né? Na nádega, no glúteo. Como que é isso? Então, é claro que houve um embate ali, né? Uma luta corporal. Fiquem até o final, vocês sabem que eu não minto, porque vai valer a pena. Eu tenho uma surpresa para vocês, eu tenho uma bomba. Vocês vão entender quem é Paulo Bilinski, tá bem? Porque ele mesmo vai demonstrar o que ele fez. Nunca vi ninguém mostrar isso na internet e eu vou mostrar hoje. Eu quero que vocês comentem. Um minutinho. Eu vou dizer como eu acho, sim. Vou fazer um único achismo que eu acredito que possa ter congruência com o fato. Não consigo enxergar de outra forma. Ele, outra coisa, ele mente, antes de falar sobre a dinâmica, ele mente. Ele diz ali que a Priscila ficou nervosa porque viu, primeiro falou que foi no laptop, né? Ele viu mensagens de uma admiradora do canal dele e tal, e coisa antiga, e ela ficou possessa por isso. Sabendo-se que a ex-namorada, nós já colocamos no vídeo anterior, foi até a delegacia, entregou o celular dela, e de lá foram printadas todas as mensagens que nós colocamos já no vídeo, né? Não vou colocar aqui para não ficar muito grande, é só vocês assistirem lá. Então, não existe isso. Ele mesmo fala que ela estava desesperada, que ela iria para um hotel, que ele tinha terminado com ela, né? E tudo isso. Então, como pode ele vir dizer que era uma coisa antiga? Ele está mentindo aí também. Então, vamos à dinâmica. No meu entender, naquela noite do dia 19, um dia antes do dia fatídico, acredito, sim, que ela tenha visto ele muitas vezes no celular, porque ela já não saía, já fazia dias que ela não saía de casa, do apartamento. A gente vê aí a última imagem dela no elevador, né? Com ele, 8 horas da noite. Então, ela viu, ela com certeza, né? A mulher percebe, e o homem também, que alguém está lá no computador ou no celular, conversando, mas pelo jeito é celular mesmo, é WhatsApp. Então, sabe-se lá, né? Se ele já tinha, continuava tendo algum romance com a ex-namorada, ou que ela soube que ele iria se casar e veio atrás, porque eu já vi casos reais em cima disso, entendeu? Da ex-noiva, ex-namorada, vira atrás quando sabe que o homem vai se casar com o outro. Talvez foi ele quem terminou, ela quem terminou, talvez Paulo fosse apaixonado pela ex, e ela, a Priscila, acabou flagrando essa conversa, questionando, talvez a namorada, a ex-namorada já havia dito que eles deveriam voltar, que dava tempo, para com isso e tal, e ele simplesmente terminou o namoro. Bom, ele mesmo fala na entrevista que foi tudo muito rápido, muito relâmpago, pela distância também, e que Priscila tinha a vida dela em Curitiba, trabalhava lá como modelo, quer dizer, já morava longe dos pais, né? E ela tinha a vida dela e tal. E ela disse que ela não iria para São Bernardo do Campo morar com ele, e deixando tudo e não sabendo ao certo. Então, ele disse que falou, ah, então vamos nos casar. Bom, isso ele pode ter se arrependido, né? Ela há 15 dias lá, ele começou a ver que a coisa era diferente. Talvez a investida da ex, que queria voltar, tudo isso, talvez gostando da ex ainda, tudo isso, ele queria mais que ela fosse embora. Mas isso foi muito frustrante para ela. Por quê? Casamento marcado. Deixou a vida dela. Vergonha dos pais, dos amigos. Fala a verdade. Não vai dizer que não exista isso. Existe sim, tanto que ela não comentou essa briga com a prima. Talvez por vergonha ou por achar que era uma coisa de momento e que eles iam se acertar, faltando tão pouco tempo, 15 dias para o casamento. Então, acredito sim que ela viu enquanto ele estava no banho. É possível isso, a não ser que ele montou tudo isso, mas não acredito que ele premeditou um crime dela, porque ele poderia mandá-la embora, trancar o apartamento e pronto. Ela não teria como ficar perturbando a vida dele, né? Haveria um limite, até porque existe a justiça para cuidar disso. Ele conhece bem. Então, eu acredito sim que ela empunhou a arma. Ela não tinha nem intenção de matar e nem de atirar. Eu não acredito nisso, me desculpem. Essa arma, sim, estava pronta para uso, porque acredito que ele não deixaria nenhuma arma dentro da casa dele desmontada, né? Sempre alerta, de repente, atrás do quadro, atrás disso, atrás daquilo. Ele tinha pontos estratégicos, apesar de ser um apartamento que tem uma maior segurança. Isso não quer dizer que não possa haver uma invasão, né? E será que ele não tinha algo escuso na vida dele? E por que, eu pergunto? São conjecturas, sim. Porque não é qualquer pessoa que tem 50 mil reais em espécie, em dinheiro, dentro de casa e nem dentro do apartamento. As pessoas costumam deixar uma quantia dessa no banco. Ele mexe com valores? O que ele faz? Ele mexe na bolsa de valores? Ele trabalha com dólar? Qual é o problema ali? Muito estranho, até porque ele vai ter que prestar contas para a corregidoria da polícia civil de onde vem esse dinheiro. Então, se ele era alguém corrupto, que levava, que acumulava essas coisas por receber grandes quantias, né? Talvez, então, ele tinha mesmo uma arma em cada lugar escondido, porque se algum dia alguém invadisse o apartamento dele, ele estaria pronto, né? Num ambiente de guerra. É uma pessoa que está sempre ali, pronta, né? Sempre alerta, como dizem os escoteiros, né? Sempre alerta. Então, acredito que ela o ameaçou, ela segurou uma arma para diminui-lo naquele momento, né? Porque ele sempre é o grande e poderoso. Eu o vejo como um narcisista. Você vê que nos programas que ele fez na TV e quando ele está sendo filmado. Ele sempre, sempre está com os braços bem cruzados para mostrar músculos, para mostrar altivez. Sempre, sempre, assim, numa posição de ataque, vamos dizer. E outra, você vê que não tem um fio, um pelinho da sobrancelha fora do lugar e nem da barba, apesar daquele tamanho de barba, você vê que parece que ele foi no cabeleireiro, né? Não é nem no barbeiro. Parece que ele foi no cabeleireiro acertar aquela barba e ela está ali, talvez, com spray, né? Ou que antigamente se chamava laquê. Talvez com spray ali para ela ficar durinha ali porque ele tem que mostrar uma imagem, né? Você vê que ele, Susanne Richthofen, Von Richthofen, ela se vangloriava que o avô dela foi um piloto de helicóptero de Hitler, que era um dos melhores e ele se vangloriando que o bisavô, né? Era militar na Áustria, ele só não falou o nome do Hitler, e que o avô era combatente da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, muito difícil, né? Alguém ir para a guerra e não matar, né? Matar alguém, a verdade é essa. Então, uma pessoa, quando ele riu, se ele, que ele não matou alguém, ele riu, não sei se é verdade, né? Ou se porque seria para ele um trunfo a morte de alguém. Que muitos de vocês sabem, mas muitos também não sabem. Dentro da cadeia, quem matou mais aqui fora é o chefão, é aquele que todo mundo teme, é o admirado, de acordo com o número de mortes. Existem até pessoas de lá que fazem tatuagem lá mesmo, fazem pontinhos nas mãos. É na contagem dos homicídios que cometeu. E eles levam isso como um troféu. Eles já tatuam esse tipo de coisa como um prêmio que eles têm, que eles querem mostrar. Assim como tatuagem de caveira com uma faca assim, né? Enfiada assim no crânio da caveira. São assassinos de policiais. Eles gostam de ostentar esse tipo de coisa. É estranho para nós daqui de fora, para nós normais. Mas então isso existe muito, viu? Eu até já disse em outros vídeos que eu fiz muito a parte criminal e eu tinha que estudar, né? Estudar e me interessar para conhecer a mente do psicopata, do homicida. E dentro da criminologia, que é a ciência que estuda isso também, você vê muita coisa diferente. Existe em São Paulo o Museu do Crime, que fica aqui, aquela da Polícia Civil, né? E é muito interessante. Mostra os tipos de tatuagem, o que quer dizer as tatuagens, sabe? Objetos usados no passado, para tortura. É uma coisa assim mais para o pessoal da área do direito mesmo. Sinceramente que pessoas assim, tem muita gente que tem desejo de matar. É estranho dizer isso, mas é para se empoderar. Por que será que ele optou pela condição, pela profissão de delegado? Não vou dizer que todo delegado quer matar, mas por quê? Para ter um poder, para poder mesmo, como de repente usado de uma excludente de licitude. No caso dele, seria o estrito cumprimento do dever legal, que como funcionário público, ele estaria, entre aspas, legalizado para matar, falando assim a grosso modo, claro. O policial, por exemplo, quando mata, dependendo das circunstâncias, ele não vai para a júri popular, e ele não é condenado. Simplesmente é a profissão dele que fez isso. Então, é uma das quatro excludentes que eu já falei dessas, alguma coisa sobre excludente, que de licitude, quer dizer, não é ilícito, não é crime. Outra coisa, ele em nenhum momento ligou para o pai, para a mãe, dizendo, olha, que tragédia, eu estou, meus pêsames, meus sentimentos, eu estou acabado, venham me visitar, venham conversar comigo, vamos conversar sobre isso. Eu amava a sua filha, estava apaixonada por sua filha, queria ser o pai dos filhos dela, nada, nada, cadê a sogrinha agora, né, que ele chamava de sogrinha, cadê? Cadê a sogrinha? E entregou todas as coisas, os pertences pessoais da Priscila em sacos de lixo, e chorando, porque, ai, acho que eu vou ficar com os meus, sem meus dois dedos. Escuta, a menina morreu, né, ela não perdeu só os dedos, dois dedos, ela perdeu 20 dedos, ela perdeu a vida, ela perdeu anos de vida, não é verdade? Eu não enrolei, eu me empolguei, mas vamos falar o que eu acho da dinâmica, acredito sim, que ela apontou para ele a arma, sem intenção de matar, porque se ele estava a dois metros dela, como ela falou, é muito próximo, meçam aí dois metros, são dois passos largos, o que acontece, é, ela teria dado um tiro na cabeça dele, um tiro na testa dele, na hora, se ela quisesse matar, e, ou no coração, mas não foi isso que aconteceu. Eu vou colocar um vídeo agora para vocês, de uma técnica, de como desarmar uma pessoa, né, que é lógico que, precisa de muito treino, mas é uma forma de bater na mão da pessoa, no punho, e fazer virar a arma, 180 graus, isso quer dizer o que? A arma fica virada contra a pessoa, que está portando a arma, vamos ver aqui. Vou fazer um pouquinho diferente agora, Rubens, pelo amor de Deus, atira Rubens, por que que essa arma não atirou? Vem cá, vem cá, vamos aproximar, vamos aproximar, vamos aproximar, o meu dedo aqui atrás, ó, travou o cão da arma, solta a arma Rubens, travou aqui ó, tá vendo ó, eu vou tirar ó, então a arma nem sequer fez o primeiro disparo, lembrando que nem todas as armas, possuem o cão externo, a maioria sim, mas alguns modelos de armas, o cão tem um mecanismo um pouco diferente, ele não fica externo dessa forma, é apenas mais um detalhe que pode fazer a diferença na defesa, então ao mesmo tempo que eu travo o ferrolho, eu travo o cão da arma para que ele não dispare, e aí muita gente pergunta, vai queimar a mão, não vai queimar a mão, esse é um tema para um próximo vídeo, que eu quero gravar especialmente para vocês, então se deparou com uma situação que é inevitável, eu não reajo e vou morrer, então eu vou tentar sobreviver a todo custo, vou lutar pela minha vida como um guerreiro, um, dois, três, quebra o dedo, o dedo, tiro, a arma pode estar em pano, dou o golpe de segurança, para o chão, se ele não for para o chão, aí eu deixo, pela sua consciência, se você atira ou não, sem querer no joelho, no abdômen, ou deixar quieto, né? Ele ensinou em programas de TV já, que quando a pessoa está armada, é mais fácil desarmar alguém com uma faca, do que com um revólver, porque com um revólver a pessoa consegue atirar à distância, faca não, né? Então, ele explica como se aproximar e onde pegar, tem que pegar no cano da arma, ele pega no cano da arma, põe para baixo e vai. Agora, se ela estava com o dedo no gatilho, a arma é automática, você vai segurando, vai saindo um tiro atrás do outro, certo? Por que foram todos do lado direito? Porque ele pulou nela, ele de repente gritou, não, não, porque é uma forma de assustar, também é uma técnica essa. Você assusta e vai, e a pessoa na hora recua, então ele pegou, empunhou o cabo, da arma mesmo, não a coronha, o cano mesmo, né? Da pistola, e puxou dela, é o que eu realmente acredito, e que nisso sim, ele, com certeza, ele conhece artes marciais, ele deu um golpe, ele deu um torção nela, que ela continuou com a arma na mão, e assim, por isso, ela tirou no glúteo dele, e com certeza, esse tiro é de cima para baixo, tá? Tem que ser, né? Senão, ela teria dado do chão, mas que realmente, talvez, assim, não é que ela tinha a intenção de apertar o gatilho, simplesmente não tem como, é automático aquilo, e depois, com a mesma arma, ele virou e deu um tiro no peito dela. E você vê que a técnica aí, está sendo ensinada em uma academia de artes marciais, nem tem a ver com arma, mas é uma maneira de defesa, então é claro, que Paulo tinha todas essas técnicas, e ele vai ensinar para vocês, aqui no final desse vídeo. Olha a surpresa, espera aí que vocês vão ver, vocês vão ficar boquiabertos. Uma outra coisa, o que ele, como é feito, eles dão um golpe no punho da pessoa, então vamos supor que ela fosse destra, né? Que ela usasse a mão direita. Ele deu um golpe no punho dela, com uma mão, e com a esquerda, ele virou a arma em direção dela. Só que nisso, né? Já pegou nos dedos dele, talvez ele tirou a mão na hora, e aí foi para o corpo, da maneira que estava ali, do lado direito do corpo dele. E depois, essa virada de 300, de 180 graus, é quando vira para ela, que vai para o peito dela. Ela caindo, tirou a arma, tirou o carregador, jogou longe, né? No caso dela, de repente, né? Deu no coração, não teve como, né? Ele pegou um órgão fatal, ele conhece. Ele treina pessoas para isso, então ele sabe, ele é experto no assunto, né? Perito, no assunto Perito em Armas. Então, ele deu o tiro e fez isso, jogou longe, porque ele sabia que ela, apesar que ela ainda estava viva, porque o próprio policial disse que ela estava agonizando, na hora que chegou, né? Mas depois não teve jeito. De repente, vai que ela tivesse uma força hercúlea e pegasse a arma de novo, poderia acabar com ele. Vocês devem se lembrar daquele caso daquela policial que é mãe que foi até a escola da filha e, naquele momento, um humilhante chegou com a arma ameaçando as mães que estavam ali na porta. você vê no vídeo que ela se afastou primeiro, ela deu um tiro nele e a primeira coisa que ela fez quando ele caiu de dor, ele acabou soltando a arma, a primeira coisa que ela fez foi chutar a arma. E é dessa forma que tem que ser. Você vê até isso em filmes, não é verdade? Agora eu vou falar uma parte da psicologia para vocês. Já falei que eu acho narcisista, né? É aquela pessoa que se ama, que se admira, que é o Narciso, né? Narciso, ele ficava o tempo todo olhando para um espelho. Se vocês buscarem a imagem de Narciso, você vai ver ele com o espelho na mão, se admirando, egoísta. ele jamais deixaria vivo se fosse um homem ou uma mulher que atentasse contra a vida dele, que na verdade ela atentou, eu não acredito que ela quis atirar ou quis matar, mas ela estava o ameaçando e ele não admite ser ameaçado, porque ele é o tal, ele é o bom, ele é o ser superior do universo, o super-homem, né? ou psicopata para mim, porque aquela risadinha para falar você nunca matou alguém, eu, por exemplo, diria, graças a Deus, não, 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 e ri, e sorri com o ar de deboche, com o sorriso do psicopata, para com isso, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma, essa moça já foi pela perícia aprovada, só não foi entregue pela perícia, que essa moça não atirou contra ela própria. então acredito sim que ele entrou numa luta corporal, aí acabou disparando tudo, né? Porque ela também tinha, acho que, mais ou menos a mesma altura dele, né? Então acredito sim que não foi ela quem chegou e foi atirando. Mulher geralmente não faz isso, né? Ela conversa antes, né? Antes de dar um tiro, a mulher conversa, ela quer DR, né? Ela quer discutir a relação e se ela viu tudo aquilo, tal, e depois mais alguma coisa e tudo, ela ficou remoendo aquilo e, sob violenta emoção, pegou a arma para ele ver como, para desapoderá-lo, vamos dizer, né? Talvez ela ia mostrar a arma, apontar para ele, dizer, olha, eu poderia te matar agora, suposição, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar você morrer sozinho e poderia jogar a arma do lado, deixar no chão e ir embora. Seria simples assim, né? Mas, pelo tiro do glúteo e por tudo, vocês me desculpem, não vejo outra alternativa e por ele ter mentido das mensagens e pelo relato dos policiais que atenderam e da cena do crime, o fato dele não ter pólvora no dedo e no corpo, né? Que não tinha mais como ver isso, que são geralmente seis horas que permanecem no corpo, estilhaços que sejam, que são mínimos, ínfimos, depois isso some, isso é de menos. Então, tem que ver a trajetória da bala dela, como foi, como que pode ter sido, ah, e tem coisa que ele fala que não lembra, mas esse fato de não lembrar não o inocenta e também isso não vai para a razão dele. Eu, sinceramente, por ele até não ter externado, ele podia ter chorado ou fingido, como ele fingiu também algumas vezes, dizer, olha, ela era a mulher da minha vida, que era a mulher que eu queria para mim. Eu já fui casado, já namorei muita gente, mas ela era a pessoa, por isso que foi tão relâmpago, porque ele falou que tudo se encaixava. agora ele não falou em um minuto em pesar. Ele não está arrependido, ele está fulo da vida com ela até hoje, até agora, porque ele teve que fazer cirurgias, ele teve que cortar o lindo corpinho dele. Ele tem raiva dessa moça até hoje, com certeza, e dos pais também por terem gerado esse ser. Ele ficou com muita raiva, tanto que ele poderia ter dado um tiro no pé dela, ele poderia ter dado um tiro no joelho dela, ela não teria como andar um metro. Não tem como, porque a dor é demais, muitas vezes a pessoa desmaia. E ele sabe disso, ele sabe disso melhor do que nós, tá bom? E ele não o fez. Então, acredito sim que ele, nesse momento, ele quis matar, ele quis acabar com a pessoa que estava o ameaçando, porque ele não admite ser ameaçado, ele não admite confronto. esse é meu ponto de vista, tanto no sentido pericial, como no sentido jurídico, como no sentido psicológico. É o meu modo de ver depois desse apanhado. Vocês não são obrigados a concordar comigo, gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acham, porque é importante isso para mim, para a gente ouvir, para ter uma outra noção. enfim, também espero que a justiça seja feita, mas aí já é muita contradição. Eu gostaria muito, falei até uma vez, isso, de assistir a reconstituição desse crime. Ele não é obrigado a fazer a reconstituição, por quê? Porque na maioria das vezes é onde a pessoa cai, é onde a pessoa erra feio, então eu espero que ele queira fazer a reconstituição, também acho que ele não estava tão grave apesar de andar devagar, porque ele foi até uma delegacia, ele andou até lá, nem foi com cadeira de rodas que ele deveria ir, porque esse é o procedimento médico, é a orientação, então acredito que ele vai tomar agora, daqui para adiante, essas cicatrizes no corpinho dele, como aquele surfista que foi mordido pelo tubarão e não morreu, é um troféu, é legal ter aquela cicatriz onde ele poderia ter morrido, no entanto, ele deu a volta por cima e matou. Vocês estejam certos que ele mostrou para as reportagens da TV, os cortes que ele teve no peito e no abdômen, para se vitimizar, porque ali, vocês podem ter certeza que o Narciso vai fazer uma tatuagem de um dragão, sabe, soltando fogo, como o seu troféu. E agora, pessoal, se deliciem nesse treinamento que eu vou deixar aqui um vídeo do Dr. Paulo Bilinski desarmando uma pessoa, ele ensina exatamente a técnica que ele usou a favor da sua vida, da sua única chance perante a visão dele, que aquilo jamais seria uma legítima defesa. comentem. Se eu tentar socar ele, não vai acontecer absolutamente nada. Se ele tentar me socar, não vai acontecer absolutamente nada. No Kendo, a gente utiliza a Shinai, que é uma espada, e a gente mantém uma distância. A Shinai, a partir do momento que as pontas, que cruza a ponta, você já tem a possibilidade de, numa impulsão, entrar dentro do espaço e realizar um golpe. Com arma de fogo, é exatamente a mesma coisa. A utilização da arma de fogo dentro de uma situação de defesa, ela presume que você também mantém uma distância de segurança. Por quê? O que acontece se eu tentar utilizar a arma nessa posição aqui? O que você vai fazer? Ou, segura, agarra a arma. Tá? Se o cara for um pouquinho mais forte que eu souber utilizar a alavanca, ó, segura aqui, faz uma torção aqui assim. Eu não tenho nem como segurar a arma na minha mão. Tá? Quando você tá sendo roubado, tá? Como que o ladrão aborda a pessoa? Pra roubar. Ele aborda assim, ó, o carioca! Tá sendo roubado. Ele aborda assim, Ele vai te abordar apontando a arma. Porque a arma é uma bosta nessa situação, né? A arma é um mecanismo de convencimento. Ele não vai conseguir te roubar acima. Ele vai te roubar acima. E a partir do momento... Oi? Eu tô aqui assim pro lado. Por quê? Nessa situação ele tá te convencendo. Eu tenho uma arma na minha mão e se você não me der o seu dinheiro você vai morrer. Quando ele faz isso e se você tiver convencido de que você vai ser morto, tá? Por que convencido de que você vai ser morto? Porque você não vai se arriscar além do necessário. Então pode apontar pra mim. Se eu tiver convencido que ele vai me matar é óbvio que eu vou tentar uma reação, tá? Pode ser que não seja uma reação bem sucedida mas no mínimo eu vou tentar não morrer. E o objetivo de não morrer é assumir controle da arma. Pode ser que de alguma forma ele ainda realize um disparo. Então aqui eu vou mostrar pra vocês esse exercício que consiste em demonstrar o que acontece quando você segura o cano da arma. Isso serve pra duas coisas. Serve pra você saber o que fazer caso você tenha que segurar o cano de uma arma e serve pra você saber que se você tiver que utilizar uma arma de fogo contra essa pessoa eu não vou fazer isso que eu já tô dentro do ambiente dela. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tá? Se eu tiver que estender eu vou aumentar a minha distância e estender. Tá? Vamos lá? Óculos e abafadores todos. O que vai ser você é louco? Cê é louco? Oi, Giovanni. É, eu até mandei mensagem. Vai, então vai. Eba, choque. Pode ter choque? Pode vir aqui em volta, pessoal. Óculos e evapodores todos. Tá se sentindo macho? Paulo? Tinha um celular. Ah, tira a lupinha, tira a lupinha. Só o olho do fundo. Vai, vai, vai. Tá andando muito com o Paulo, né? É, pô. É normal ficar suando agora? Vista fria aí. Ah, não, mas eu não vou acertar o alvo. Não, tudo bem. Tudo bem? Pode acontecer, me fala antes. Tá segurando? Toma aí. Põe a mãozinha. Põe a mãozinha. Põe, põe. Põe, põe. Põe a pistola, Paulo. Tá segurando? Já pegou nunca. Óculos e evapodores todos. Vai, segura fora. Cês tão filmando no celular também? Gritinho. Espera o gritinho. Pronto? Vai. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vem todo mundo perto, vem todo mundo perto. Pode tirar a mão, machucou? Não. Machucou o caralho? Não, eu sei. Olha aqui, olha aqui o que aconteceu. Eu consigo fazer outro disparo? Não. Tá. Porque eu provoquei uma falha. Tá, ó. Saiu. Aqui, eu tô retendo. Fechei, agora eu consigo analisar o disparo. Gostei. Gostou, né? Pessoal, olha só. Agora eu vou fazer o exercício, que é como utilizar a arma na curta distância. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Se eu tô aqui na curta distância, eu preciso aumentar. Oi? Tô fazendo. Eu que tô armado, Joe? Tô, vai. Ó, eu tô numa curta distância, eu quero usar a arma de fogo contra o Silvestre. O que que eu preciso fazer? Se ele vier pra cima de mim, se ele me der um soco na cabeça agora, eu vou desmaiar, tá? É nocaute. Então, eu preciso proteger a minha cabeça. Eu vou me proteger, vou aumentar a distância dele, vou sacar a arma de fogo e vou realizar disparo a partir da contenção. E aí, vou aumentar a distância e vou me distanciar. Silêncio aí, caralho! Por favor. Vamos lá? Pode chegar um pouquinho mais perto. Aqui tá o meu alvo, eu vou golpear, vou me proteger e vou realizar os disparos a partir da contenção, tá? Pronto! Pronto! Olha só. Dessa distância, esse alvo tá alto. Tá? Ele tá alto. Então, pra acertar ele, eu tive que elevar um pouquinho o cano. Eu não preciso elevar o cano. Eu posso realizar os disparos nessa região da pélvis, que é uma região bastante irrigada e é uma região que tem os ossos de sustentação do corpo. Então, se dessa distância curta eu conseguir sacar, me protegendo, realizar os disparos e aumentar a distância, eu consigo depois perseguir o peito e a caixa torácica. Tá bom? Obrigada por assistir, fiquem com Deus e tchau, tchau! 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 Tchau!